Então vai lá, 1, 2, 3 e... Apertei! Eu virei... Fantasmático! Fala, meus dois irmãos, beleza? E hoje, pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, mano, já vou deixar o like no vídeo que é muito importante mesmo e me incentiva demais, belezinha? É vídeo novo todo dia aí no canal, pessoal, às 9h30, às 21h30 e às 14h30, belezinha? Então não perca nenhum vídeo e, mano, é o seguinte, no vídeo anterior aí, se caso você não viu, é... Pausa esse daqui e veja lá e depois você volta pra esse vídeo aqui, belezinha? Porque vocês têm que acompanhar aí e entender o que que tá acontecendo aqui, né? Mas olha só, mano, no vídeo anterior eu tava arrumando esse local aqui dos baús, olha só, esmeralda, ouro, aqui diamante, vai ser os baús tipo dos locais, entendeu? E o que que acontece? Eu tava conversando com o meu chegado e meu chegado acabou de ir embora e no vídeo anterior aí, eu tinha falado pra vocês comentar se vocês querem conhecer meu chegado e teve bastante pessoa que comentou que realmente quer conhecer esse chegado meu. Mas se caso você ainda quer conhecer ele, comenta aí de novo pra me ter realmente certeza aí que todo mundo quer conhecer esse chegado meu, beleza? Quem aí não tá entendendo nada, não sabe o que que é chegado, o que que é isso, então deixa eu explicar melhor. Mano, esse chegado é um amigo meu que desde quando eu iniciei essa série aí, ele tá me ajudando muito a construir essa mansão aqui, que nosso objetivo é ter uma mansão aqui no mundo survival, né? No survival, aliás. Mas o que que acontece? Esse chegado meu, ele não é desse mundo, pessoal, ele é de outro mundo, porque ele sempre me manda um item misterioso, e esse item misterioso sempre faz eu virar algum virão, ou até mesmo algum herói, né? Vai depender do que que ele quer que eu vira, aliás, né? Mas mano, ele tá me ajudando muito e tal, e tipo, é muito bacana você ter um amigo assim, né, mano? Tipo, você fala assim, poxa, queria virar o fecha, aí ele vai, pum, faz você virar o fecha, né? Mas só que tem um porém, meu amigo, não é assim, eu não chego e falo, eu quero virar o Ben 10 hoje, lógico que ele não vai fazer isso, o que que acontece? Eu simplesmente converso com ele, e ele me pergunta o que que eu vou estar fazendo no meu dia a dia, que nem hoje, eu falei com ele que eu queria abrir bastante Luke Block, então, eu não sei quem é que eu vou virar hoje, talvez pode ser um personagem aleatório, né? Porque meu objetivo hoje vai ser mais abrir as Luke Block, mas mano, ele já sabe que eu vou ficar em um local mais de abrir as Luke Block, então eu tenho certeza, Que talvez ele escondeu esse índice misterioso em algum local lá, mas olha só, ele deixou aqui comigo as Luke Block, né, deixa eu ver, tá aí aqui nesse baú, eu vou utilizar esse baú aqui, tá vazio, vou guardar isso daqui, ó E só pra guardar mesmo e tal, pra desocupar meu inventário aqui, belezinha? Então tá, deixa eu pegar essas Luke Block aqui, eu vou tá pegando todas as Luke Block, deixa eu pegar aqui, belezinha? Então bora que bora, mano, deixa eu vir aqui, se eu não estiver enganado, o local de abrir as Luke Block é aqui, né, pessoal? Então bora que bora, e mano, tomara que venha sorte, opa, só foi falar de sorte que já veio, diamante, eu tenho diamante, mas ó, vamos quebrar aqui, vai, 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 opa, tô gostando, eu vou me equipar aqui, Porque, se caso vinha, mantenteu algo assim do tipo, pra mim, não morrer, né, evitar de eu morrer, é, melhor tá equipado e tal Vem uma coisa aqui que não é muito útil, opa, agora vem, vem coisa bacana, vem coisa bacana, deixa eu colocar essa Luke Block aqui Quebra essa daqui, vem carne, isso daqui vai vir azar, eu tenho certeza, opa, não vem azar não, isso Essa daqui, eu tenho certeza que vai ser azar, eita, só foi eu falar, sabia, eu vou deixar ele ali de boa, né, porque não tem jeito dele vincar E aliás, cadê a espada que eu peguei, eu tô com uma espada muito forte aqui, nós vamos matar ele, vem pra cima, toma, deixa eu matar ele aqui Apesar que ele tá mais forte que eu, né, mas calma aí que nós vamos conseguir matar ele, toma, morreu, faleceu, né, deixa eu ver aqui, tem algo de bom aqui É, esse camarada não deixou nada aqui, né, mano, eu tô cheio de livros, mano, esses livros é bom pra, tipo, é, encantar e tal Mas eu não sei se eu vou estar fazendo isso agora, né, mas é sempre bom guardar E, mano, esses blocos aqui é muito da hora, pessoal, porque mais pra frente, eu vou estar decorando a minha casa, né, então o que que acontece Eu vou precisar de bastante blocos diferentes, né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse baú aqui pra guardar essas coisas aqui que eu já adquiri O diamante eu vou guardar no baú dos diamantes, se eu não estiver enganado, é esse daqui, ó Opa, era o de baixo e eu errando Mas, ó, deixa eu guardar isso, pego as lukebox, o pão e vamos voltar lá E, mano, até agora eu não achei esse íntimo misterioso, eu tô curioso, que hora que eu vou achar esse íntimo misterioso E será quem que eu vou virar hoje? Olha só, tem ouro aqui, tem que vir uma picareta, aliás, se não vir uma picareta eu vou ali embaixo e pego e tal E nós tira esse ouro daqui, né, deixa eu equipar isso daqui E, mano, deixa eu quebrar, opa, veio bastante ouro, veio bastante coisa boa aqui Então vamos voltar aqui, vamos guardar esse ouro e vamos guardar o diamante, né, que eu tô aqui segurando E o diamante é aqui, deixa eu colocar o diamante aqui, pego essa lukebox Eita, coloquei o bloco aqui que não podia tá aqui, né, mas vamos quebrar aqui E, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma picareta ali porque eu vou precisar e tal E, mano, eu vou procurar aonde tá esse íntimo misterioso Porque até agora eu não achei esse íntimo misterioso E eu quero saber aonde que tá esse íntimo misterioso Então vamos vir aqui pegar uma picareta, aliás Beleza, pessoal, já peguei a picareta aqui, né, mano Então bora que bora, vamos terminar de quebrar essas lukebox Mas, mano, tem um porém Eu vou em busca do nosso íntimo misterioso E, mano, tá chovendo e não para de chover Que que é isso, viu Que chuva é essa, mano Olha só essa chuva Calma aí O quê? Espera aí, isso daqui não tava aqui, não Isso não tava aqui, pessoal, calma aí Eu acho que eu já achei o íntimo misterioso Será que o meu chegado falou Pô, o lobinho vai ficar o tempo todo abrindo o lukebox Eu vou colocar o íntimo misterioso perto da lukebox Porque aqui tá muito perto Não é possível Deve ser o íntimo misterioso Deixa eu ver, deixa eu ver Achei, pessoal É o íntimo misterioso, mano E o que que acontece? É um rubi Então, eu já percebi uma coisa Sempre que eu desse chegado meu me manda rubi O que que acontece? Eu acabo virando algum personagem do Ben 10 Pode ser Ahren Pode ser Virão Pode ser não sei o que Tem que ser É algum personagem do Ben 10 Resumo de tudo É algum personagem do Ben 10, né Tô curioso pra me saber quem que eu vou virar hoje Mas, mano Tomara que seja um cara bacana aí Então vai lá Um, dois, três e... Apertei Eu virei o fantasmático, mano Que que é isso? Mas o rubi tá aqui ainda E tipo, o rubi sempre some Tá mais esquisito Deixa eu ver Deixa eu ver algo aqui Deixa eu ver Eu não tô entendendo porque o rubi tá aqui ainda Mas, mas calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui nesse rubi direito Ah, tem mais um botão Esse rubi é diferente Tem mais um botão aqui Eu vou apertar esse botão Eu quero saber o que que vai acontecer Ou não vai acontecer nada, né Mas, ó Vou apertar esse botão aqui E apertei Uai Calma aí Apareceu um celular? Espera aí Tá muito esquisito isso Calma aí Apareceu um celular, pessoal Mas, espera aí Nunca foi de aparecer um celular Espera Eu acho que eu entendi, pessoal Eu tinha esquecido de comentar pra vocês Mas o que que acontece Se chegar o meu Antes dele ir embora Ele tá falando comigo Que os íntimos misteriosos A partir de hoje Vai ser muito diferente E eu não entendi o diferente Mas agora eu tô entendendo Eu acho que eu já entendi O diferente é o seguinte Todo íntimo misterioso que vai vir Vai ter sempre dois botões, né E tipo O primeiro botão vai fazer eu virar o personagem que ele quer E o segundo Vai fazer ele deixar algo para mim Que nem hoje eu ganhei o celular Mano Que legal, mano Eu tava precisando de celular aí Porque o meu já foi pro beleréu, né Mas, ó Vamos continuar aqui então, pessoal E tipo Eu tô sendo fantasmático Mas É, mas eu acho que o fantasmático É Não faz nada demais, né Só percebi uma coisa aqui É Eu não consigo pegar os ouros Com essa picareta, né Então vamos ter que pegar outra picareta Mas, mano Eu tô de fantasmático Espera aí Eita Eu percebi uma coisa Parece que eu tô ficando invisível Cadê minhas pernas Ah, é Tem que ser o fantasmático Fantasmático é assim mesmo Não tem perna Eu não tô gostando disso não, pessoal Eu quero ter minha perna de volta Tá muito esquisito isso daqui Deixa eu ver aqui se tem Eu vou Eu vou aproveitar aqui Vou fazer uma picareta Já que não está aqui Mas, ó Eu não tô gostando disso Porque eu tô sem perna Minhas pernas Tá Ah, eu não tô gostando disso não Não tô gostando disso Mas, ó Vamos fazer a nossa picareta aqui Pra nós pegar o nosso zoro, né Então deixa eu fazer isso daqui Deixa eu guardar isso daqui Então vamos mudar aqui Belezinha Então tá, mano Eu tô de fantasmático aqui hoje E, tipo O fantasmático é um alienígena do Ben 10 Pra quem não sabe E é um cara muito legal, né Só que eu só não gostei Porque, tipo Eu não tô tendo minhas pernas Porque o fantasmático é assim mesmo E é o jeito Eu não curti isso de ser fantasmático Mas, mas você parece ser É um alienígena bacana, né Mas, ó Vamos continuar aqui Quebrando as nossas Luke Brock E dessa vez Vem um baú com mais Luke Brock Só que tem um porém Essas Luke Brock Não é da sorte aqui, pessoal Essas Luke Brock Não é da sorte Mas, ó Deixa eu colocar aqui Essa daqui é Quebra Opa Eu não tô entendendo Essas Luke Brock Da sorte Só tá vindo azar Eu vou usar essas normal Pra ver se vai vir Sorte, né Mas, pelo jeito Não vem sorte, não Opa Opa Veio coisa bacana aqui É, parece que Vem umas coisas legais Vou guardar isso daqui E tal Que eu não venho utilizar No momento Deixa eu pegar as Luke Brock E guarda isso 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 Belezinha, então Vamos terminar aqui De abrir as nossas Luke Brock E, mano Eu acho que só vai vir Isso daqui É só isso mesmo Pelo jeito Parece que só vai ser isso Né, pessoal Nós tem ainda Mais três Luke Brock Então, vamos ver É, vem isso daqui Eu não quero isso Eu não quero isso Vamos ver o que Que vai vir aqui Vem um CD CD é bom, né Pode colocar Pra nós ouvir Umas musiquinhas Até parece, viu Mas, ó Deixa eu pegar os equipamentos Aqui E, mano Eu tenho um celular hoje Eu tô feliz da vida Porque eu ganhei um celular, pessoal Que que acontece Eu vou pegar isso daqui Vou guardar lá no baú Depois eu volto aqui Pego os equipamentos Que tá restando, né, mano Hoje eu virei o fantasmático E, mano Eu ganhei um celular Que bonito, mano Olha só que bonito Esse celular, mano É muito legal, né, pessoal Mas, pessoal O vídeo foi isso daí Se caso vocês gostou Já sabe o que fazer Aperta o dedão no like E manda o canal Pra mais um E, mano Talvez aí no vídeo anterior Eu vou estar terminando Aqui de subir isso daqui E terminar a nossa construção Aqui, né Tem que fazer mais dois andares E é muita coisa Que nós vai ter que mexer aqui Nessa casa nossa Belezinha Mais um grande abraço aí Do Mano Lobinho Falou aí E fui Tchau, tchau, pessoal Falou Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto